Começa agora numa adaptação e produção do terceiro ano do Médio do Colégio Luterano São Paulo, o áudio teatro Os Miseráveis. Fantine ficou mal falada por ter uma filha e ter sido demitida. Não conseguiu arrumar emprego, vendeu seus cabelos, vendeu até seus dentes. Por fim, vendeu-se a si mesma, sem dinheiro, abandonada, Fantine adoeceu. De que o amor não vai morrer, e Deus perdoa e não se cansa. Mas a noite então caiu, e na noite tantas feras que pisaram meu jardim. E os sonhos que eu sonhei, e hoje é o sonho que ele vem, e nos seus braços eu me entrego. Mas sei que é sonho indo além, dos velhos sonhos que carrego. Eu tinha sonho pra viver, mas eis que a vida foi mais forte, e de repente eu acordei. Mataram tudo o que eu sonhei. Certo dia, Gê Valgé encontra Fantine e se assusta com o estado dela. Javé se aproxima devagar e observa a cena. Senhor prefeito, essa mulher foi acusada de provocar um homem na rua. Não se aproxime dela, senhor. Ela será julgada pela justiça. Espere. Ela é uma mulher que trabalhava na fábrica. A que foi demitida. Qual é o seu nome? Sou Fantine. Fantine? Perdão, não imaginei que você ficaria assim. Preciso ajudá-la. Peça qualquer coisa. Eu lhe darei. Senhor prefeito, eu tenho uma filha. Ela se chama Cossete. Eu abandonei porque eu não tinha condição de mantê-la. Mas o meu amor nunca morreu. Não se preocupe. Irei buscá-la. E prometo que ela nunca passará por necessidades. Enquanto Valjean se preparava para buscar Cossete, um reencontro atrapalha a sua partida. Senhor prefeito, desculpe importuná-lo, senhor. Mas preciso pedir-lhe desculpas. Anteriormente, achei que o senhor fosse um antigo prisioneiro meu. Jean Valjean. Ou Jean no Forte, como era chamado nas galés. No entanto, agora soube que Jean Valjean foi preso. Será condenado e ficará para sempre na prisão. Foi um engano meu. Peço desculpas. E como você sabe que este homem é aquele que você procurava? Ele confessou. Afirmou o senhor Jean Valjean, que o perseguia. E agora, o que Jean Valjean vai fazer? Deixar que um homem seja julgado e condenado em seu lugar? Buscar Cossete? Não perca o nosso próximo capítulo.